Fala aí galera, tudo beleza? Aqui quem fala, é o Caduto, trazendo a vocês mais um vídeo aqui do canal, dessa vez de... É, como que eu ia falar? Tipo, tem um fogo, cara. É, de free fall. Bora, eu tô aqui com o Everton, do Tom Jardim Game Machine. E aí, mano, beleza? Eita, nós, morre, 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 eita! Eita, cara de fogo aqui! Você é doido, matei ele. O cara somente decidiu, eu vou invadir a base dos caras, falou-se. Ô, tem parte de baixo desse mapa ainda. Mal da hora. Pera que eu vou descer aqui o escorregadorzinho aqui. Vou ver o tal. Ah não, mano, vai se ferrar, mas esse cara deu fogo de novo. Ah, cê é louco, mano, cê não dá. Não era nem pra ele tá passando aquele... Aquele limite ali. É, supostamente não era mesmo, não. Caraca, mano. Olha lá, o cara já deixou uma sentinela ali, ó. Mas dá pra gente também invadiu deles. Então tá ótimo. Não é... não é verdade. Eu ia falar, não é mentira, como assim? Não é verdade. Nossa, mano, sacanagem. Não é mentira. Como assim? Eu morri, 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 cheguei no infinito, cara. Ah, não. Ah, morri. Por enquanto tá tudo tranquilo. Opa, tem um cara tentando aqui invadir. Ó, outros caras aqui de fogo, outros caras aqui de fogo. Matei. Caraca, mano. Foi isso o tempo em que eu era B10 nesse jogo. Né? Eu lembro... Agora eu lembrei de um meme que eu tinha visto. Quando... Quando você vai jogar um jogo, seu amigo te ensina a jogar um jogo, aí você espera ele depois. Quando eu te deixei o aeroprendiz agora, eu sou o mestre. É tipo aquela cena lá do... Do Star Wars, sabe? Ah, pode pôr. Pode pôr. Ai? Ué, eu morri com o cara atirando... Ué, não entendi. Pra nem zoar, vai que é demência. Eita, aqui só não... Não deslize aqui, ó. Que da hora, cara. Dá pra você sair deslizando, tá ligado? Sim, é mó da hora. E tipo, e você vai, né? Até perder força. Só que o personagem pulga tudo. Eu tô aqui sem... Eu tô aqui sem força, sabe? Sem nada. E ele vai deslizando. Eu tô continuando, tá ligado? Mas tipo, é da hora quando você pega a velocidade. Sim, sim. Tô deixando a vida me levar aqui, mano. Vida leva eu. Deixa a vida me levar. Aí, cara. Aí, eu vou morrer. Sabe quando chega, tipo, 30 caras atirando em você ao mesmo tempo? Ah, obrigado. Nossa, é muito chato. Beleza. Beleza. É mó da hora de jogar aqui, tipo, pra não ser um jogo de graça que você pode jogar de site. De site ainda. Só pra lembrar. Não precisa baixar nem nada. De site. Ele é bem feito. Tem bastante mapa até. E baixa o Firefox. É, ele só pega, infelizmente, ele pega no Firefox, não pega no Chrome. É, sim. Mas ainda assim, ele é bem da hora. Recomendo bastante que baixem pra... Ou, que baixem. Que entrem aí no site que vai estar na descrição pra jogarem. Obviamente, como eu acabei de falar, né? Só dá em Firefox. Sim. E aparecem essa linda música de fundo. Que é a Perdemo. Ah, merda. Muito bem. Eu tô aqui do seu lado. Olha só, o melhor dos soldados. A gente fica em formação, tá ligado? É mó da hora. Aham. Formação de ataque dos soldados. 3, 2, 1. Olha essa carinha que eu mandei no chat. E aí? Vai, bora junto, bora ir junto, bora ir junto. Porque aí, junto a gente tem mais chance. Cadê você, cadê você? Aqui, aqui. Ah, só espadachinho, velho. Vai, 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 vai. Vai desistar, bora. Cadê você? Ô, louco, Serjão. Ah, perdi velocidade. Vai, 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 vai. Ô, Serpon, a sua brinagem fica toda bugada, tá ligado? Vai, vamos entrar, vamos entrar aqui, vamos entrar aqui. Aqui, aqui tem cara, aqui tem cara. Não tem, não. Mas vamos subir, então. Opa, peguei uma arma aqui. Acabou. Eu estou no time azul e estou flutuando infinitamente. Uou. O chuteuero, mano. Que mocinho. Ué, buguei o rapa. Eu não tenho mais nenhuma parede aqui. Pra mim está tudo bugado, mano. Credo, meu. Buguei tudo ali. Sempre acontece com quem está gravando. Tomara que agora volte. É só o chuteuero atirando minha amiga aqui. Credo, meu. Buguei tudo ali, velho. As ideias. As ideias, mano. As ideias do humano, mano. O único ring é, tipo, demora demais pra respawnar. Sim. Nossa, agora lembrei de um negócio que eu tinha visto lá. Players não morrem. Eles dão respawn. Exato. Você está no time azul? Estou no time azul, cara. Ah, tá. Só para ter certeza. Sei lá, né. Vai que o jogo decide trocar a gente de times. Ataque suicida. Acabou que eu só quero tentar fazer o ataque suicida, só que não tem ninguém na base. Cadê você, cara? Filho da mãe. Ele roubou minha kill, cara. Dislike. Eu roubou dois ainda, tá ligado? Não foi nem só um, foi dois. É, da hora que quando você cai da fase, tipo, meio que é outra fase embaixo. Não é outra fase, tipo, ele troca a gravidade, tá ligado? É, troca a gravidade. É, esse é o bom, né. Você não cai infinitamente. Até morrer. É. Cai infinitamente até morrer. Olha só que frase grande, né. Matei dois agora. Só de sacanagem. Não, é da hora que você pula longe, tá ligado? Aí o seu bonequinho fica virando que nem doido. Pô, é da hora do meu aqui que ele tem o quê? Tipo, ele fica com super velocidade, ele fica rodando mesmo que nem o doido. Tipo, falar que ele tá rodando que nem doido ainda é pouco. Pá, agora sim. Caramba, até agora eu ainda não aprendi como é que faz pra usar essa minha habilidade aqui, hein. Ué, eu tô aqui deslizando andando de skate. Tipo, todo mundo no mau guerra lá embaixo. Aí o cara tá andando de skate lá em cima. Louco. Tipo, vou nem zoar. Vai que tem demência. Não, é da hora você tá na parte de baixo e você vê a bela vista da cachoeira caindo pra cima. Sim. Dá pra ficar dos lados também, sabia? Sim, mano. Cadê os caras, mano? Os caras... Sumiu. Sumiu. Deixa eu ver aqui. Não, tem bastante gente no time deles até. Ó, só pra avisar, eu tô aqui na base deles. Eu tô lá no... Sei lá onde eu tô. Acabei de matar um aqui. Que acabou de renascer e já me matando. Ai! Ai! Exatamente. Tipo, o cara já nasceu atirando que nem louco, tá ligado? Eita, faleci, mano. Tem um sniper aqui, mano. Faleci. Cuidado. Snipers não são coisa boa. O bom desse aqui que eu tô é que, tipo, ele tem a arma de perto e tem o negócio de longe, né? A metralhadora. Aquela hora que você tenta usar a habilidade, mas não dá, porque tem uma parede na frente. Putz. Mano, sério, eu acho que eu vou pegar o... Ficou... Ficou um pouquinho de vida. É. Nossa, é mal... É, tipo, é mal bizarro você tá falando do nada. Aí do nada a voz começa a falhar e... Começa a falar tudo de nada a ver. E aí? E aí? E aí? Caramba. Eita! Ô, louco, mano. Deu um pinball louco aqui, mas beleza. Cadê você, cara? Eu tô ali na base dos amarelos. Eita, faleci, mano. Faleci. Não acredito que eu não consegui matar o cara. Filho da mãe. Cara, olha esse carinha aqui que eu vou mandar no chat, é muito do... louca. Ô, cuidado, tem cara atrás. Pois é, eu morri bem quando você fala assim. Não, tem mesmo cara aí na base, cuidado. Que inútil, mano. Tem cara aí na base. E morri o cara continua atindo no mim, mano. Tem cara aí na base, só pra avisar, tá? Ah, tô de olho aqui. Só observando. Só observando essa zoeira. Achei. Como assim? Eu sei que eu tenho menos vida, mas era pra mim ter matado ele. Eu comecei a atirar primeiro. Não sei nada, mas eu vou usar o heavy. Cadê o tanque? É tanque, né? Aham. Eu acho... Eu não sei você que me falou pra jogar esse jogo, ué. Sei lá, cara. Não, teve atualização, né? Ah, tá. É, ponto pra você. Cara, é da hora que você pode ir deslizando, é muito louco. Ué, tem ninguém aqui. Então tá. Ok, não tô conseguindo mais achar ninguém aqui. Achei um cara aqui. Uhuuu. Nossa, ele me matou, mano. Ai, me... Nossa. Não, tipo, quando eu falo não tô achando mais ninguém, é sério. Eu, tipo, não tô vendo mais ninguém mesmo. Não, da hora que eu escolhi o... Como é que é o... Não lembro o nome dele, mas... Tipo, veio o cara que é... Acho que é Salt, ele. Salt. Tá ligado a esse magrinho que você tá? Sim. Só que o meu, ele... O que que é isso? O cara correndo aqui é tudo bugado. Oxi. Deixa eu pegar a espada pra ver melhor. Ah, não dá. É só com a arma. Tipo, ele corre com a perna pra trás, sabe? É mó bizarro. Matei finalmente um, mano. Nossa, pareci. As ideias. Ô, cuidado, tem um cara aí que foi aí pra base. Eita! Achei o sniper. Eu vou se ferrar, mano. Pois é, eu acabei de ver o sniper. Tem um cara atrás. Tem um cara atrás. Mano, faz assim, cara. Faz assim, eu vou ser o médico. Cadê? Eu vou ficar te seguindo. Vem cá. Cadê você? Matei dois aqui. Tô com muita pouca vida. Eu tô aqui embaixo. Tô naquela parte de baixo, sabe? Depois que você sai. É que depois que você sai, tem tipo uma parte ali que é embaixo. Eu vou tentar encontrar você aí de novo da base. Não, eu tô descendo, eu tô descendo. Aí. Peraí. Deixa eu parar de bugar aqui no nada. Oh, droga. Tirei o escudo dele e fui tentar matar, mas tipo, eu não tinha a habilidade certa, sabe? Tem um cara aqui na base, disso eu sei. Ai. Peraí de atirar em mim, mano. O cara me mata e atirei em mim ainda. Eu matei e o cara me matou, ué. Oxi. Sim, os dois se mataram, não sabe? Você tá em cima de mim agora. Aqui atrás. Aí, eu tô revivendo. Beleza, bora lá. Pode ir, mano. Vai que é tua. Eita, nós. Quando vai sim na rampa, usa o... Eita, ferrou. Quando for na rampa... Quando for na rampa, usa o... Shift que ele dá uma... Um dash, loucão. Ué, o cara sumiu. Peraí, chegou mais, chegou mais, chegou mais. Não, de boa, tô com a vida cheia, tô com a vida cheia. É que eu também ganho vida. Oh, tá. Entendi. Cuidado, o Sniper. O Sniper tá lá em cima. Dois ainda. Pera, pera. Vamos tentar pegar ele de surpresa. Peraí, você? Vou tentar pegar ele de surpresa. Xablau, os dois atirem em mim ao mesmo tempo e morro no ar, tá ligado? Tô louco, o time todo, mano. O time todo também não, né? Só as torretas ali. Ai! Nossa, o League loucão agora. Preciso muito de vida. Cadê você? Cadê você? Aqui, aqui. Aqui, aqui do lado. Aí sim. Boa, bora, bora, bora. Os caras ainda tão lá, eu sei disso. Dá pra ver. Tá acabando já. Dois, um. Acabou. Perdemos. Ainda bem, eles iam me matar de novo. Ah, ganhei mais um dinheirinho. Tá certo? Ganhei mais um dinheirinho. Bom, mas acho que tá bom, né? Já deu pra mostrar bastante do jogo. Bom, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Sei que não tô postando muito vídeo ultimamente, desculpe. Realmente, foi sem querer, falha minha. Mas... Espero que tenham gostado desse vídeo. Like favorito e... Olha isso. Olha pra trás. Ô, louco. Você viu aquele giro, mano? O cara deu um... Sei lá o que que foi aquilo. Deu um paranoé, tá ligado? Aham. Ô, louco, ô, louco, louco. Matou ele, matou ele, matou ele. Bom, galera, o vídeo vai acabar por aqui. Obrigado quem gostou. Like favorito. É... E... Valeu. Falou. Falou. Fui. Falou. Falou. Balou. Galou.